Oi gente, oi, 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 oi! O Caio novamente trazendo imagens aqui do nosso cantinho vocês estão vendo, né? Nevou, não tanto, mas nevou bastante até tá o suficiente pra praticar esporte, vamos dizer assim não foi tanto assim também, mas as temperaturas continuam perto de 0 graus, 2 graus positivos 3, 4, 5 graus negativos durante a noite, até 8 e nessa nós estamos aqui gente, pois é e é até que assim com neve fica bonito, etc mas a gente sente falta do verde falta do sol das temperaturas positivas mais altas e sempre quando vejo vocês porque eu acompanho também parte de amigos no Brasil sempre olho de novo, né? No Facebook que vocês também postam, né? e vejo que vocês estão na praia na areia sentados debaixo de como é que a gente diz? sombrinha, né? sombrinha de sol, né? e é me vem uma certa inveja, né gente? é, com certeza porque logicamente uns e outros de vocês pensam ah, que coisa boa nossa aqui com tanta tanto calor e vocês ali curtindo o frio é mas gente eu estou usando agora quatro camadas aqui, ó certo? debaixo disso ainda três camadas, gente né? pra não passar um frio claro existem roupas específicas, né? que você não precisa usar mas no dia a dia a gente usa as roupas comuns, né? e a gente logicamente aí põe um pouco mais de roupa quando a gente fica mais tempo fora só pra vocês entenderem então esse troca e tira de roupa enche o saco, né? principalmente aqui em cima e leva a luva leva a toca faz isso põe um chale etc, etc é, então dá uma certa inveja mas ao mesmo momento eu escuto leio de vocês ó, nós estamos com 35, 40 até um escreveu ontem no Paraguai passa de 50 graus meu Deus do céu aí não, né gente? o bom mesmo é 25 até 30 32 talvez até ainda, né? pois é, mas eu tava querendo fazer um vídeo em vez de bater papo, né? milhares de policiais de repente estão não estão mais imunes, gente é no ano passado nós tivemos quatro escolhas BioNTech Pfizer AstraZeneca Moderna ó Johnson & Johnson no qual eles disseram ó, Johnson & Johnson se vocês tomam o Johnson & Johnson só precisa levantar uma vez ganhar um Pix né? e isso atraiu muitas pessoas né? em vez de ficar não sei quantas vezes na fila ali vai lá pega uma vez e agora então tá se tornando um problema pra muita gente gente não só para os policiais como também para o povo muitos milhões de alemães estão perdendo seu status ou já perderam o seu status de vacinação milhões ainda vão perder uns e outros já perderam talvez também centenas milhares de pessoas já perderam né? e entre eles também milhares de policiais né? porque eles acreditaram que com um Pix o caso estaria resolvido mas como tantos outros também eles também foram enganados é até policiais pois é gente hum até agora uma dose de uso de uso único da Johnson & Johnson era suficiente para ser considerado totalmente imune esses dias já terminaram desde a última sexta-feira a vacinação única não é mais suficiente para ser considerada totalmente imune eles mudam simplesmente né? sem mais nem menos novas diretrizes novas não sei o que regulamentos mudaram né? desde para 3 milhões 3 milhões de alemães isso agora é um problema eles perderam seu status de vacinação da noite para o dia e não há nada que eles possam fazer desde 15 de janeiro somente aqueles que receberam 3 picadas obrigatórias obrigatórias não pode dizer né? mas que levantaram 3 vezes a asa são considerados totalmente vacinados isso foi decidido pelo Instituto Roberto Corre e pelo Ministro Federal da Saúde sem mais nem menos eles se sentaram ali gente é pois é uns e outros vão dizer ah mas o Caio já falou sobre isso é mas a gente esqueceu que isso também afeta muitos policiais milhares de policiais né? aqueles que receberam a de Johnson & Johnson na primavera e portanto apenas uma dose serão atingidos como particular de agora em adiante eles são de fato não vacinados agora muitos funcionários públicos como policiais etc tem que ser testado todos os dias antes de ir ao serviço e são excluídos pois é gente são excluídos que nem o Caio não o Caio não porque ele é recuperado né? por enquanto mas que nem muitos outros que ainda não deram asa são excluídos de lojas cinemas teatros esportes eventos etc etc pois é gente assim que acontece quando a gente tem confiança demais de repente aqueles nos quais a gente tem tanta confiança eles mudam de regras mudamos amanhã a partir de amanhã como assim? eu tinha reservado uma mesa num restaurante estava querendo sair com a minha família jantar amanhã fora e hoje ainda conto como imune amanhã não posso mais pois é e nem acontece se não entra mais pois é as pessoas simplesmente se sentem enganadas ah dá pra imaginar né? o que significa isso para a motivação pois é muitas pessoas se enganam e se sentem enganados mas uns e outros que nem os nossos amigos lá de Stuttgart eles telefonaram ontem e até reclamaram das notícias que a gente vem passando para eles porque eles são agora três vezes vacinados e a gente também sempre tenta de novo eu não mas a minha esposa sempre tenta de novo de mostrar artigos de passar informações enfim de chamar um pouco a atenção de talvez ver uma vez também o outro lado da moeda e ontem no Telefonema ela até disse assim que ela não gostava de receber essas informações eles não querem nem saber eles fazem o que a o que o Instituto Mundial de Saúde recomenda e o que o Ministério de Saúde o Ministro da Saúde inclusive recomenda e o que o Instituto Roberto Corre recomenda lembrando que o Instituto Roberto Corre depende do governo e que o Instituto Roberto Corre também trabalha junto com a Organização Mundial de Saúde mas isso eles não querem saber que na verdade isso tudo vem de uma fonte só né então cada um escolhe o que quer infelizmente o governo não quer deixar a gente escolher né mas essas pessoas optaram eu respeito eu estranho muito mas tudo bem a opção é deles né nós continuamos lutando enfrentando não podendo mais fazer isso aquilo para muitas pessoas meu Deus eu não posso mais sair eu não posso mais não você é excluído como não vacinado mas meu Deus como é que você sobrevive Caio muitos me perguntam como é que você faz eu não vou eu não vou mais gente para mim tanto faz né eu vou sair aqui no melhor lugar dos lugares passar na natureza gastar o meu tempo valioso na natureza o melhor presente até que com essa essas medidas até que para uns e outros eles abrem um pouco a mente sabe por quê porque muitas pessoas viviam distante da natureza e agora voltam a ver e sentir a natureza é bem isso gente e isso particularmente eu já gostava né quem me conhece sabe que eu gostava de andar na natureza e isso particularmente para mim eu acho ótimo se eu não posso mais jantar fora almoçar fora me hospedar no hotel tudo bem meu Deus do céu para mim não me importa importante continuar na minha linha né e o resto não me interessa pois é gente então vocês veem que milhões de pessoas agora novamente foram enganadas né e os nossos queridos políticos continuam na frente né os milhões e milhões simplesmente não abrem a boca não vão à rua o que realmente me estranho mesmo que eles depois dessa eles não se juntam com os não picados e vão junto se manifestar toda semana na rua pois é gente é isso aí forte abraço até no próximo vídeo e aí e aí